Alex Silva! Alex, mas eu já estou recebendo o Auxílio Brasil desde novembro, já recebi novembro, dezembro e agora estou na expectativa de janeiro. Pois é, você sabia que o governo já está fazendo o pente fino mensal? É importante demais você ficar atento, tem que deixar atualizado todos os seus dados, não deixe para depois. Se precisar fazer qualquer atualização como mudança de endereço, como um novo filho que nasceu, um filho que saiu da sua casa, agora casou, está morando em outra casa, mudança de endereço, mudança de escola, vacinação, todas as informações são necessárias. Mas, qualquer irregularidade que o governo detectar pode prejudicar você. É aquela coisa, ninguém quer ter uma notícia ruim na hora do pagamento. Então, acompanha esse detalhe que eu vou passar para você até o final desse vídeo, tá? Tem mais notícias também que eu vou trazer, é que a economia nesse ano, o Brasil, deve, infelizmente, ter mais um ano perdido e flertar com recessão. Então, por que isso? Preste atenção, vários economistas vêm falando que com a inflação em alta e juros cada vez mais altos, cada vez subindo mais, as projeções não são boas. As projeções para a economia brasileira em 2022 estão cada vez piores. Ou seja, quem tem o seu emprego hoje, faça de tudo para não perder, para você permanecer empregado. Então, preste atenção, se for para fazer algum tipo de empréstimo, evite fazer isso, só se for em último caso. Empréstimo, nesse momento, não. A não ser que realmente não tenha como ter outra saída. O cenário externo atualmente, e mais desafiador, incerteza com a eleição presencial, também estão minando cada vez mais a expectativa de um crescimento mais robusto. O Brasil tinha tudo para começar esse ano bem. Infelizmente, as projeções que os economistas vêm falando é que a situação ainda vai complicar ainda mais. Vamos torcer que não, que pelo menos fique nesse nível, mas também não caia. Bora trazer os detalhes, as informações. Como é que você está? Tudo bem com você? Como é que está? A família está bem? Também quero desejar um domingo especial, hoje dia 2 de janeiro de 2022. Já peço para você dar um joinha, dar um like, é importante você fazer isso agora, porque a gente vai se envolver com o assunto, se deixar para depois termina esquecendo, tá? Algumas pessoas na expectativa de que será chamado, que vai entrar agora nessa lista, outras e ainda perguntando sobre a questão do retroativo. Alex, será que vão pagar o retroativo ainda? Vamos lá então, vamos trazer os detalhes, que é importante. Com a chegada de 2022, o aumento da inflação, desemprego, fim do auxílio emergencial, bem como as promessas pela corrida, pelas eleições presidenciais, muito tem se falado em fazer cadastro para receber o auxílio Brasil. Afinal, juntamente com o auxílio gás, foram os únicos amparos sociais que restaram após o fim esperado do auxílio emergencial. Afinal, não a crise sanitária continua e o desemprego também. Pois bem, diante de todo esse caos, a pergunta que mais recebemos aqui nos comentários é a seguinte, vai ser necessário fazer algum tipo de inscrição para receber o auxílio Brasil nesse ano? Outra coisa, vai ser necessário fazer a atualização? Ou pode esperar até dois anos? Se o meu já passou dois anos e está faltando algum tipo de atualização, ou corra o perigo de, de repente, ser suspenso, chegar no dia de pagar e estar suspenso? Bem, a primeira coisa que você tem que fazer é, primeira coisa, acima de tudo, você que, por exemplo, está querendo entrar no auxílio Brasil, tem que ter o Cade Único. Sem o Cade Único, esqueça o auxílio Brasil. O governo vai botar agora 2 milhões e meio, talvez 3 milhões, vai sair de 14,7 para 17 milhões em janeiro. Mas não vai parar por aí. Confirmando agora em 17 milhões em janeiro, durante todo o ano o governo vai colocar mais beneficiários, ou seja, a tendência é chegar a 20 milhões de pessoas. Mas essas pessoas sairão de onde? Do Cade Único. Então, se você não tem o Cade Único, eu recomendo você procurar fazer. Outra coisa, não é porque você recebeu o auxílio emergencial que você já tem o Cade Único cadastrado. Tem muita gente que tem essa dúvida, acha que porque recebeu o auxílio emergencial tem direito a ser selecionado para o Cade Único, aliás, para o Auxílio Brasil. Não funciona assim. Se já possui Cade Único, tente mantê-lo o mais atualizado possível. Lembrando que a validade do Cade Único é de dois anos. Ou seja, se você já passou os dois anos, vá no Crais, faça a atualização. Alex, eu me inscrevi no Auxílio Brasil, ou melhor, no Auxílio Emergencial, e desse jeito eu já faço parte do Cade Único. Atualmente, essa questão vem sendo motivo de confusão entre os cidadãos brasileiros. Sobre esse assunto, muita atenção. A inscrição aberta em 2020 ou 2021 para a participação do Auxílio Emergencial não é a mesma do Cade Único. Ou seja, o cadastro vale apenas para o recebimento desse benefício, em específico. Em outras palavras, para ficar claro, o cadastro do Auxílio Emergencial não garante a entrada automática do sistema do Cade Único. Isso porque são coisas totalmente diferentes. Ou seja, se você chegou a receber o Auxílio Emergencial e acha que vai ser selecionado para o Auxílio Brasil, a coisa não funciona assim. Você tem que ter o Cadastro Único. Diante disso, para receber o Auxílio Brasil, é preciso realizar a devida inscrição no Cadastro Único ou atualizar suas informações, se necessário, no caso de quem já integra o referido sistema. Tem muita gente que está recebendo o Auxílio Brasil, recebeu novembro e dezembro, mas tem alguma pendência com o governo para fazer a atualização. Eu recomendo você correr o mais rápido possível no Crais e tirar essa pendência, seja qual for. Olha só, o governo vai bater em cima de, vai exigir vacinação em dia, a carteira de vacinação, vai exigir frequência escolar dos filhos, isso vai ser fundamental. Vai exigir que você, se tiver tudo em ordem com endereço, se houve mudança de endereço, se houve mudança na renda, tudo isso o governo vai exigir, tá? Então, é um verdadeiro pente-fim, eles vão fazer isso a cada mês. Lembro que, para poder você fazer a realização, para você ter esse Cadastro Único, para fazer a sua inscrição, eu lembro que, previamente, vale ressaltar que o Cadastro Único trata-se de uma maneira que o governo federal possui para identificar famílias em vulnerabilidade e direcioná-las para programas sociais, como era o caso do Bolsa Família e agora é o Auxílio Brasil. Então, os interessados em realizar a devida inscrição no Cadastro Único ou atualizar o seu cadastro, devem se dirigir a alguma unidade do CRAIS, que é o Centro de Referência e Assistência Social, ou então, vai a um posto de atingimento do Cadastro Único. Cabe enfatizar que será necessário apresentar uma determinada documentação. Então, você tem que apresentar esses documentos aqui. No caso do titular, no caso do representante da família, nesse caso, o que é que deve aparecer aí? Você deve levar o CPF, o Cadastro de Pessoa Física, ou você leva o título de eleitor. No caso dos demais integrantes da família, será que precisa apresentar qualquer um dos documentos? Por exemplo, tem título de eleitor, CPF, carteira de identidade, que é RG, carteira de trabalho e previdência social, que é o CTPS, certidão de casamento, se for casado, certidão administrativa de nascimento do indígena, no caso o HANI. Vale ressaltar que o comprovante de residência não é obrigatório, entretanto, auxilia na realização do cadastro, de modo que é importante apresentar o documento. Então, é importante você ficar atento a isso aí, para você não perder tempo. Alex, como saber se meus dados estão atualizados? Como preciso ter essa informação? Olha, aqueles que já estão inscritos no sistema e desejam saber se seus dados estão atualizados, ou seja, se informações como endereço, renda, telefone, e composição familiares são corretas, podem realizar referência através da consulta. Você vai fazer o quê? Você vai através desses canais que eu vou falar agora, para você tirar essas dúvidas. Primeiro, tem o aplicativo Meu Card Único, que está disponível para o celular, tanto Android ou iOS. Você vai lá no aplicativo Meu Card Único, na loja virtual e baixa. Tem o site do Ministério do Desenvolvimento Social em consulta cidadão, cadastro único, ou então através do telefone 0800-707-2003. Repetindo, 0800-707-2003. Lembre que esse telefone, a ligação é gratuita e deve ser realizada por um telefone fixo, das 7 da manhã até as 7 da noite, de segunda a sexta, e das 10 da manhã às 4 da tarde, durante os finais de semana e também feriados. É importante você estar atento sobre isso. Manter suas informações atualizadas. É de suma importância para evitar transtornos futuros. A pior coisa é chegar num dia de pagamento. Eu sempre vejo isso. E, Alex, ficou bloqueado. O meu valor não foi liberado. Por quê? Aí esperar um mês para entrar em contato com os canais, para o governo liberar o Ministério da Cidadania. E uma coisa que você pode fazer agora. O resumo de ópera é atualize. Não deixe para depois. É só atualizar. Então, mantém as suas informações atualizadas, porque isso é de suma importância para evitar transtornos futuros, como a negativa para o recebimento de um programa social. Assim sendo, eu deixo bem claro, caso você encontre alguma irregularidade, então você deve ir ao CRAS para colocar os seus dados em dia. É importante você fazer isso, tá? Muito importante. Então, se você conhece alguém que está nessa situação, Alex, tem um colega meu que ele fez o Cade Único, ele recebeu o auxílio emergencial, ele tem chance de entrar no auxílio Brasil? Tem. Tem mais. Eu sempre lembro. Agora, no próximo mês, mês de janeiro, o governo vai acrescentar 2 milhões e meio a 3 milhões de pessoas. Ou seja, dos 14,7, o governo quer chegar a 17 milhões de pessoas. E quando chegar a esse número, durante todo o ano, novos beneficiários irão entrar. A meta do governo é atingir 20 milhões de pessoas, tá? A partir do dia 18 de janeiro, vai começar os pagamentos com o final do NIS 1 e vai até o final do mês, dia 31 de janeiro, com o final do NIS 0. Também nessa mesma data, dia 18 de janeiro, começa aí os pagamentos do gás. Gás dos brasileiros, R$ 52,00, que é referente a 50% do valor do gás. Serão 5 milhões e 580 mil famílias. O governo resolveu antecipar R$ 180 mil para vítimas das enchentes na Bahia e também em Minas Gerais. Sempre lembro que as famílias selecionadas são as maiores. Quanto maior a família de baixa renda, mais chance de entrar agora. As famílias menores vão entrar durante o ano, mês sim, mês não. Serão 30 parcelas pagas. Durante cinco anos. A meta é atingir 19 milhões de pessoas até setembro de 2023. Sobre a questão do retroativo, eu sempre lembro que o retroativo e o auxílio emergencial para os pais-chefes é uma coisa parecida. Os pais-chefes, no ano passado, deveriam ter recebido cinco parcelas de R$ 1.200, só que receberam a metade, cinco parcelas de R$ 600. O presidente tinha vetado ano passado, só que esse ano, no mês de junho, o Congresso derrubou o veto e a comissão do Congresso voltou a favor. Ou seja, o presidente sancionou a lei e aí, com essa lei sancionada, liberou R$ 4 bilhões e R$ 100 milhões para pagar R$ 1.283 mil pais sobre essa questão do auxílio emergencial. O governo ainda não definiu uma data, mas há rumores de que possa sair já em fevereiro ou no mês de março. Serão mais de R$ 1 milhão, quase R$ 1.3 milhão, R$ 1.283 mil pais-chefes que irão receber R$ 3 mil. Demorou do ano passado para cá praticamente mais de um ano. Mais de um ano. Foi abril, maio, junho. A gente já está... Não foi 2023, né? 2021. Foi 2020. 2020, esses pais deveriam ter recebido cinco parcelas de R$ 1.200. Só receberam cinco parcelas de R$ 600. Ou seja, o valor depois de um ano que o governo resolveu liberar. A mesma coisa está sendo com esse retroativo. O Congresso está em recesso. Nesse momento, o governo disse que não é obrigado. Mas isso a gente já sabe. O governo não é obrigado a pagar esse retroativo. Mais uma coisa que a gente deve deixar bem claro. O presidente tinha prometido. E aí é que está a situação. Aí é que está a questão. Quando os parlamentares votarem, vão pressionar o presidente. Presidente, vamos liberar. Vamos pagar esse retroativo. E aí é aquela coisa. Se o governo prometeu, tem que cumprir. Essa é a nossa esperança. Talvez não saia agora, em janeiro. Talvez saia em fevereiro. Talvez saia em março. Então, a gente não pode abandonar. Essa é uma situação que a gente vai precisar acompanhar. É uma questão de honrar a palavra. O presidente disse que ninguém iria receber menos do que R$ 400 quando acabasse o Bolsa Família. Infelizmente, acabou o Bolsa Família em outubro. E em novembro, 13 milhões e 200 mil famílias receberam menos do que R$ 400. Então, o presidente tinha dito. Ninguém iria receber menos. Agora, tem uma história aí de que o governo talvez não pague. Que não é obrigado a pagar. De fato, não é obrigado. Mas deve pagar. Deve pagar. Então, essa é a situação. Essa é a questão. Tá? Olha, para a gente encerrar, a economia em 2022, o Brasil deve ter mais um ano perdido devido à recessão. O Brasil está num ano delicado. Num cenário mais positivo traçado pelos analistas, a atividade econômica vai ficar estagnada nesse ano. Mas o desempenho do país pode ser ainda pior. Não há quem descarte uma leve recessão. Isso não seria bom. Seria péssimo. No relatório Fox, do Banco Central, as projeções de mais de uma centena de analistas deixam evidente como os números desse ano estão cada vez piores. Os economistas chegaram a prever um crescimento do produto interno bruto, o PIB, de 2,5%. Mas agora enxerga uma alta bem mais modesta. Ou seja, 0,42% é uma queda grande. Governo e especialistas achavam que em 2023 ia ter uma alta no PIB, 2,5%. E agora eles atualizam e dizem que não é assim. Em vez de ser 2,5%, vai ser 0,42%, ou seja, menos de 0,5%. Isso pode gerar recessão. Isso não é bom para o país. Não é bom para o governo. Principalmente não é bom para a população. É algo que a gente precisa estar acompanhando isso de perto e principalmente o governo tem que agir rápido para tentar mudar essa situação. Como? Incentivando a indústria, o comércio, a voltar a empregar essas pessoas. Porque com o trabalho, tudo pode ser resolvido. Tudo pode melhorar. Sem trabalho, a tendência é piorar. Ó, estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer, tá bom? Se você conhece alguém que precisa entrar no Ciro Brasil, no Brasil, passe esse vídeo para ele, para ela. Faça o seu cadastro único. Se já tem cadinho único, procure atualizar. Se já está no Auxílio Brasil recebendo, veja se precisa fazer alguma atualização, mas não deixe para depois. Pode complicar você nos próximos meses, porque o pente fino do governo já está rolando. Eles vão procurar detalhes, detalhes. Falta de atualização de qualquer coisa para poder segurar, para poder suspender ou bloquear. Isso não é bom. Atualize se precisar, tá? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho